A população que reside na região onde vai ser construída a barragem de Pandancua nunca ouviu falar do projeto e não sabe que vai ser retirada do local e reassentada noutros locais para dar lugar à construção do projeto. Veja a implantação de grandes projetos que implicam o reassentamento ou transferência de pessoas de um lugar para o outro. Continua a não ser comunicado com antecedência aos visados. Falando no âmbito do seminário promovido pela Justiça Ambiental, Liga dos Direitos Humanos, Associação para o Apoio Jurídico das Comunidades, por ocasião do dia 14 de março, Dia Internacional dos Rios e Barragens, as comunidades que irão ser afetadas pelo projeto dizem não saber que vão ser reassentadas. Se nós estamos a preesperar, a dizer qual o sítio e eles vão nos tirar para onde nós vamos ficar. É por isso que nós estamos a esperar onde estão sendo mesmo. Desde quando que é a juventude? A semana passada eu tinha vindo para fazer reuniões, não sei o quê, para nos explicarem, dizer que vocês aqui ficam bem, mas vocês no chambas, vocês no horto, não sei o quê, seus gados, seus caprinos, vão nos tirar para outro sítio. Eu receio, sim, receio perder os meus bens que estão a viver juntamente com a minha familiar. Sim, então vai me tirar uma vida precária. Agora aquilo eu receio. Se é verdade a promessa dele que fez, então mais futuramente ele vai ser nos compensado, não tem problema. A justiça ambiental diz que em Pandacua não é prioridade em termos de energia, porque com o HCB gera-se energia suficiente até para vender fora. No entanto, avança que irá lutar até que o projeto seja bem analisado ambientalmente. Aceitamos que o projeto seja um projeto positivo para Moçambique. A questão da sismologia não está analisada devidamente. A questão dos sedimentos e qual será o impacto de um dos fluentes do rio para o rio Zambez também não está analisada profundamente. A questão das alternativas, porquê que nós precisamos de barragens, quais são as outras alternativas de energia que nós temos, não foi analisada. Entretanto, lamenta que a sua opinião sobre o projeto não obteve aval positivo, aliado a falta de transparência e fluxo de informação suficiente.